Eu me iniciei a minha vida no tráfico aos 18 anos. Antes disso eu estudava, eu era promotora de vendas na escola, eu fui meu marido. Foi aí que através dele que eu entrei no mundo do tráfico, porque esses dias que eu estava com ele, a polícia cai pra dentro lá e leva arma, leva droga e leva eu junto. Foi minha primeira cadeia. A história de Yara Martins Silva é parecida com as de outras mulheres que cumprem pena no Centro de Inserção Social Consuelo Nasser, em Aparecida de Goiânia. Yara está presa pela terceira vez por causa do tráfico de drogas. Depois de três anos ele saiu, eu vim pra cadeia de novo, buscando droga lá na Bolívia pra ele. Fiquei um ano na rua, voltei a fazer outra correria e estou presa de novo. Essa já é minha terceira cadeia. A distância da família traz o arrependimento. Shirley Mendes já não conta com o apoio dos pais nem dos filhos e sente-se sozinha aqui. Minha família já não está tanto assim lado a lado comigo, mas tenho família sim, me ajudam da maneira que podem, mas não tenho visita. No presídio feminino de Aparecida de Goiânia, as reeducandas têm acesso à escola, a trabalhos renumerados e têm a oportunidade de diminuir a pena. A cada três dias trabalhados, é um dia a menos na prisão. Segundo a direção da unidade, o que ajuda o presídio a ser um modelo para o país é o comportamento das presas. O comportamento delas é ótimo, né? Desses 14 anos que eu trabalho aqui dentro, eu tive apenas três brigas entre elas com lesão corporal, né? E não temos gangues no presídio feminino. É aqui no Centro de Inserção Social Consuelo Nasser que encontramos 58 mulheres privadas da liberdade. Para passar o tempo e diminuir a pena, essas mulheres contam com atividades extras, como fazer comida, cuidar da horta e também estudar. O Centro deu outra vida e ar se comparado à casa de prisão provisória, onde ela estava antes de ser condenada. Aqui, as presas podem participar de cursos, palestras e até estudar. As atividades dão mais confiança para quem quer ter uma oportunidade fora do presídio. A gente tem palestra, teve esse projeto aqui, imagens aprisionadas, dessa foto, que foi uma oportunidade ótima que eu tive, maravilhosa, até em escola. Minha expectativa é realmente mudar de vida, né? Não mexer mais com esse tráfico de droga, trabalhar, fazer um cursinho. Então, eu quero sair daqui, erguer a minha cabeça, né? E viver uma nova vida, longe das grades, né? Porque é muito sofrido. A esperança de ter uma vida melhor é compartilhada por várias presidiárias. Para Edileuza, a liberdade está próxima. A Indexana, ela deve sair do presídio e realizar seu maior sonho. Fazer parte da vida dos filhos. Eu tenho esperança de voltar à minha vida normal, sabe? Não viver escondida e numa reunião dos meus filhos no colégio. Coisa simples que durante esses quatro anos e seis meses que eu vivi fugida, eu não tive oportunidade. Tudo indica que agora, no mês de novembro, as portas estão abrindo para mim. E a sociedade de braço aberto me esperando.